A preparação para o nosso batismo, a piscinha caseira. Essa é uma das grandes passagens sobre o batismo, porque é a mais importante, porque foi o batismo do nosso Senhor. Acesse o nosso batismo, a piscinha caseira. 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 Segura muito. Se o nosso batismo, a piscinha caseira. Acesse 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 o nosso batismo, a piscinha caseira. Senhor Jesus, se o caminho é estreito, a morte é também, tudo está feito, não demores nem, no portal da vida Cristo acharás, ao fim dar a vida lá no céu tu estarás. Eu acho que ele vai descobrir, melhor vem aí mesmo, não vai e põe o lanço, ah então vai lá, nada que tem um peixe, ah então está valendo. Senhor Jesus, se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores nem, no portal da vida Cristo acharás, ao fim dar a vida lá no céu tu estarás. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores nem, no portal da vida Cristo acharás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá, vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores nem, no portal da vida Cristo acharás, ao fim dar a vida lá no céu tu estarás. Tchau. 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 Tchau.